A iluminação natural tem que ser a parte mais fácil da fotografia. A partir do momento que você começa a dominar os elementos, como eu falei anteriormente agora, como velocidade, abertura e o ISO, você dominando esses três elementos, sabendo como que usa cada um deles, a função de cada um deles, fica muito fácil você fazer a leitura. A primeira coisa, antes de você começar a fotografar, você tem que definir o que eu quero para a minha fotografia. Qual o plano de fundo, primeiramente? Se eu quero um plano desfocado, se eu quero um plano com mais profundidade de campo, você vai definir sua abertura. A partir do momento que você definiu sua abertura, é aquilo que você quer para a sua fotografia, você vai adicionar velocidade. Qual é a velocidade? Se a pessoa que eu estou fotografando é uma pessoa que vai estar de parada, sem movimento, ou é uma pessoa que vai estar correndo, se é um ciclista ou é um carro em velocidade. Então, cada um desses elementos, você tem que saber o tipo de velocidade que você vai frisar o movimento daquele momento que você vai estar fotografando. E por último, eu deixo sempre o ISO. Se caso falte alguma luz, eu tenho a minha abertura já pronta ali. Já botei a minha velocidade para aquele elemento e a minha exposição está perfeita, beleza. Mas se está faltando luz, aí eu vou adicionar do meu ISO gradativamente até obter a exposição desejada para compro a minha cena. Mas primeiramente, você tem que ver qual é o plano que eu quero para a minha fotografia. Depois que você põe esses dois elementos, abertura e velocidade, você vai adicionar o ISO sempre olhando no teu fotômetro. Então, eu procuro sempre fazer a minha fotometria do meio para um terço, dois terços, um stop ou dois stops a mais. Eu sempre começo pela direita para ter o melhor resultado e melhores detalhes na fotografia. Então, como eu falei anteriormente, não é uma receita de bolo. Você precisa saber que tipo de coisa você vai fotografar. Se é esporte, se é uma pessoa parada, se é com movimento, se é um movimento brusco. Então, são vários fatores. A partir do momento que você já sabe que vai fotografar e você quer mostrar na fotografia, você decide abertura, velocidade e, por último, ISO.